ORAÇÕES OUSADAS João capítulo 16, versículo 24 Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estes devocionais diários têm abençoado a sua vida? Então compartilhe com o máximo de pessoas, para que elas também recebam essa bênção diária. E não se esqueça de deixar uma curtida e um comentário. As orações mais eficazes são as orações ousadas. Elas são feitas por cristãos que são específicos e que têm a ousadia para comparecer diante de Deus e realmente pedir as coisas de que necessitam na vida, sem ter vergonha de tornar os seus pedidos conhecidos. Uma das principais coisas que impedem as pessoas de orar com ousadia é que elas olham para o que fizeram de errado, em vez de olharem para o que Jesus fez de certo. A Bíblia nos ensina claramente que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por sermos justificados nele, podemos nos aproximar do trono da graça, com ousadia, levando às nossas necessidades. Isso está na palavra de Deus, em 2 Coríntios 5, 21 e também em Hebreus 4, 16. Em João 16, 23 e 24, nos diz que podemos comparecer com ousadia diante do trono em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Quando usamos seu nome em nossas orações, não é uma fórmula ou encantamento mágico que atrelamos no final de tudo que oramos. Quando entramos na presença de Deus em nome de Jesus, estamos dizendo, Pai, eu venho a Ti apresentando hoje tudo o que Jesus é e não o que eu sou. Não seja vago ou tímido, seja ousado, você ficará surpreso com as respostas que receberá. Deus está esperando para surpreendê-lo com coisas incríveis. Você está pronto para recebê-las? Deus está pronto para recebê-las.